Olá amigos do canal Bonsai Dicas, hoje vim fazer um vídeo rapidinho para responder duas perguntas que me perguntaram com uma boa frequência. Primeira, preciso de muito espaço para criar meus bonsais? Esse é o Billy dando oi, daqui a pouco ele aparece nos vídeos. Como vocês podem ver, isso aqui é o meu espaço dos bonsais, praticamente uma florestinha na frente de casa, mas não tem muito espaço. Eu diria que se você tem um espaço na sacada do seu apartamento, na sua janela, um pátio, você já consegue começar a criar seus bonsais. E a segunda pergunta é, o que eu estou criando de bonsais? Quantos bonsais eu tenho? Eu considero que eu não tenho nenhum bonsai, é isso mesmo. Sim, eu não tenho nenhum bonsai gente, eu estou criando vários bonsais, mas é uma coisa que leva bastante tempo, então eu vou dar alguns exemplos. Vocês podem reparar que eu estou com várias plantas sendo criadas, aqui eu tenho duas cerejas. Aqui está a famosa jabuticabeira, que eu crio há cinco anos, vou falar mais dela nos próximos vídeos. Aqui está o caquizeiro, que ele vai ser transplantado para um vaso maior daqui a pouco, nos próximos vídeos. Amora, amora é interessante, a amora já está na bacia, lembra que a gente conversou das bacias? Ela já está criando raízes para os lados, mais para frente eu vou explicar por que a gente usa a bacia. E aqui é o mais novo projeto do canal, dois araçás de idades diferentes, eu tenho uma muda maior e uma muda menorzinha, vocês vão perceber pela espessura do tronco. A idade delas é diferente, mas olha que interessante, ambas já estão com frutos. E por que eu comprei essas mudas já com frutos? Para ganhar justamente tempo na preparação dos bonsais. Do lado de cá eu tenho uma acerolinha que também está na bacia, essa eu já comprei uma muda maior, então para ganhar tempo na criação. Mas eu também tenho acerolas sendo criadas naturalmente no vaso desde mudinha, como essa aqui que está em um vaso bem grande. Ela está bem grande, já está na hora de fazer uma poda de controle, está muito grande. Para quem quer criar como uma fruta, pode deixar no vaso e continuar crescendo. Mas para virar bonsai, começou a ficar muito grande. Bora para os próximos vídeos? Está gostando do que a gente está trazendo para vocês? Inscreva-se no canal, a gente é novo aqui, o seu like ajuda muito a crescer e a gente divulgar mais conteúdo como esse. Muito obrigado, até a próxima pessoal!